E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui no estilo mais retrô, né, de fazer vídeos, um estilo mais arcaico, mas é por um bom motivo, tá? Eu tava querendo falar sobre o Taracraft, o Minecraft de Playstation 2, com vocês, e eu não tava com tanto pique assim pra gravar um vídeo bem elaborado, gameplay de fundo, etc, etc. Então hoje vamos fazer algo mais simples, mas em breve vamos voltar à normalidade com os vídeos como vocês estão acostumados, né, com a qualidade de sempre. Então peço desculpas, mas vamos falar sobre o Taracraft porque é muito importante Eu tô aqui no servidor do Discord deles, né, o servidor oficial, então o link vai tá aqui na descrição, tá com os créditos pra eles também, canal, servidor, enfim, tudo vai tá aqui na descrição. Antes de mais nada eu peço o seu like aqui embaixo pra ajudar, tá? Não custa nada, cara, é só clicar um botão aqui embaixo, se inscreva também, vai me ajudar bastante, não custa absolutamente nada, beleza? Bom, o que é que temos aqui? Eu vou ver aqui alguns spoilers que o desenvolvedor postou lá no Discord do projeto e vocês vão tá dando uma olhadinha aqui em como o projeto anda atualmente, né? Por exemplo, o que é que tem aqui nessa imagem de novo, né? Basicamente ela adicionou as sombras, né? Vocês podem ver aqui nas árvores, eu não sei se vocês estão vendo o ponteiro do meu mouse, mas acredito que sim. Então vocês podem ver que tem algumas sombras aqui embaixo das árvores, né? Então tá começando a ser implementado as sombras porque é o que a gente viu na própria pré-alpha, né? Era um clima muito igual, né? Não tinha sombra, não tinha nada, era algo muito plano, muito reto, né? Isso era algo que atrapalhava um pouco na imersão. Então aqui a galera reagindo, ó, descendo um pouco mais. Temos também a questão do luz do sol, né? A propagação dela, ou seja, o jogo vai ficando mais escuro nas cavernas, a luz do sol é mais clara aqui na parte mais de fora. Isso é muito bacana e vocês podem perceber que tá cada vez mais semelhante ao Minecraft original, né, rapaziada? Vocês podem ver aqui, ó, que tá tudo muito semelhante às primeiras versões do Mine, né? Nem dá pra acreditar que isso tá rodando no PS2. Claro que ele tá rodando no emulador, mas é basicamente a mesma coisa no final das contas, tá? Aqui foi uma melhoria que ele fez, né, no ciclo de dia e de noite. Vocês podem ver aqui, ó, aqui é a tardezinha, aqui é a noite em si, né? Aqui é o amanhecer e aqui é o dia totalmente claro, né? Então isso também foi aprimorado. Então no momento, o que tá sendo adicionado pelo desenvolvedor e postado lá no Discord, né? Lembrando que isso ainda não foi liberado numa versão, numa atualização, não sei como isso vai funcionar no momento. Isso aqui são apenas spoilers postados lá no Discord como forma de imagem, tá? Então vou pedir um pouco de paciência pra vocês, porque realmente, né, é isso que a gente tem no momento e vamos ter que se contentar. Bom, aqui ele tá testando a emissão de luz através de blocos. Aqui é redstone, ó. Ele emitindo luz na noite. Isso é legal. Pode significar, quem sabe, um comecinho ali por um modo de sobrevivência, né? Um esboço, talvez. Tá começando a ficar interessante isso aqui, cara. Tá começando a ficar interessante. Então cada vez mais o jogo que tá tomando cara é de um Minecraft mesmo, né? E também puxando um pouco mais pro lado do sobrevivência. Tá com cada vez mais características que proporcionam, né, um modo de sobrevivência de fato dentro do jogo. Acredito que essa foi a última novidade que ele postou. Exato, lá no Discord. Ele tá mexendo bastante com essa área. Vocês podem ver que tem aqui um Play Position, né? É justamente mostrando a localização do player. Lembrando que isso não fica o tempo inteiro na tela. É só quando você aperta Select no seu controle. Então o jogo tá ficando bem interessante, cara. Tá ficando bem interessante. Basicamente essas são as novidades, né, que temos até o momento. Que eles tão postando lá no Discord deles. Vou tá deixando o link aqui na descrição. Quem quiser passar lá pra ver pessoalmente, fica à vontade. A galera lá troca ideia bastante nos outros chats, né? E por aí vai. Então tá bem bacana. Então basicamente só queria trazer essas novidades pra vocês mesmo, tá? Queria compartilhar com vocês o que tá rolando no TaraCraft. Não tava com pique pra fazer um vídeo tão elaborado assim. Então trouxe dessa forma simples. Espero que vocês tenham gostado. E que tenha pelo menos servido pra vocês terem uma ideia de como é que tá o game, né? Isso eu acho que é o mais importante no final das contas. Então é isso, tá? Só peço mais uma vez que você deixe o seu like aqui embaixo, caso tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative as notificações. Forte abraço. Valeu e fui.